O bairro Jardim Esmeralda e Varza Grande, a Honda da Força Tática CR2, ali pela comunidade quando avistou aí estes dois em uma motocicleta. Eles tentaram então sair ali da polícia, do foco tentou fugir da polícia, mas foram abordados e com eles um cigarro de maconha e esta motocicleta que você vê nas imagens Carlos Augusto, só que esta motocicleta é pinada, não bate motor, não bate placa, com esses dois menores, apesar do tamanho da estatura, é menor de idade. Menor, a moto é sua? Você tem alguma passagem pela polícia? A maconha era sua? Você não quer falar, Menor? Mas tem passagem? Menor não quer falar, esse também está aqui, vamos conversar com ele aqui. Menor, o cigarro de maconha é seu? Você é usuário de droga? Não quer falar também não? Está todo o direito deles, não falarem, os familiares já estão aqui já no CISC Parque do Lago, a Força Tática sempre em rondas ostensivas ali, preventivas pelos bairros de Varza Grande, apreendendo drogas, recuperando carros roubados, evitando aí que a criminalidade cresça na cidade do Cial. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Waldemar Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.